Música Boa noite, boa noite, salve, salve para a coletividade da quebrada escrito aí recorrente do canal do seu mano, Jogo Pelado Mais um episódio hoje do Artune da série Matando um pouco a Lombriga Essa situação que o Jogo Pelado vive hoje Ele está na Lombriga para começar a jogar E se o servidor não abre, o que ele faz? Ele loga na conta de um parceiro dele para gravar um vídeo Para se divertir e registrar o momento para o canal Hoje a gente está aqui Primeiro, não, lógico, vem devagarinho Deixa eu apresentar a conta que a gente vai estar gravando hoje Vamos abrir a mochila aqui Atualmente com 2.131.318 de poder de combate Estouro? Estouro ou não está estouro? Lembrando que está sem pote E hoje a gente vai fazer o seguinte Vai meter o Quase Me Moda Foca muito louco E vai partir Pega a visão Hoje a gente vai para a arena Sozinho Enquanto a gente espera o nosso servidor ser anunciado A gente vai fazendo umas loucuras aqui no Artune Já está quase na hora aqui de estar abrindo Deixa eu só confirmar aqui o horário Está quase, falta um pouquinho Já já vai abrir a arena Acho que abriu, hein? Será que abriu ou não abriu? Espera aí Vamos subir ali Vamos só no rolê aqui 2.131.000 Deixa o like Deixa o número dele Lembrando que o número do like Vai estar sorteando algumas vagas de oficial Lá na nossa guild do novo servidor Quando a gente for, ó Vamos na movimentação aqui Falta... Aí, ó Abriu ou não abriu essa arena? Aí, abriu a arena, ó Abriu a arena Vamos criar aqui a sala, ó E vamos ver qual que é a da parada Primeira vez que eu estou logando nessa conta Porém essa internet que eu estou ajuda bastante Eu não estou logado pelo launcher Estou logando pelo site Coloquei de modo tela cheia E aparentemente está bem tranquilo Vamos usar uns pergaminhos básicos aqui, né? Que está ligado, né, moleque? Vamos aqui, só um de vida aqui Para dar uma visão Um de defesa normal Ah não, esse daqui é de... Oh, estou confundindo aqui, ó Esse daqui é de resistência, ó Agora está Um de defesa Magia Um de ataque Será que tem um de crítico por aqui? Aqui em cima, ó Já dei uma potadinha, ó O poder já foi para 2.191.000 Já está começando a ficar interessante Vamos ver aqui como que está Caramba O que é essa galera? Deixa eu colocar 100 aqui, velho Não é desmerecer não, ó Não vou clicar aqui Não, não vou clicar não Parece que ele vai sair, ó Deixa eu ver aqui minhas habilidades Se está do jeito que eu estou Querendo levar Dispersão, tudo bem? Não, deixa sanguinário aqui Porque sozinho o bagulho é louco Deixa eu clicar esse malandro aqui Para a gente estar gravando Vamos ver os Cosmos aqui Como que está Só que eu estou Tomei suspeito aqui, mano E os Cosmos Nem ainda está full 10, mano Eu estou tão agoniado Para começar a jogar Warthune Que você não tem noção Bora para o fight? Bora para a quebrada? Então a partir de agora É arena sozinho no canal Do Mano Jogo Pelado Deixa o like aí Que estamos na atividade 6, 7 Eu não estou falando tão alto Que eu estou com problema Para gravar vídeo aqui no prédio Assim de que a outra Estou pegando no meu pé Quando eu gravo vídeo Tarde e fico falando alto Está ligado? Estou revoltado Mas tudo bem Vamos ver qual é a da arena sozinha Que é a primeira vez na minha vida Da face humana Desse canal de Legend Online aqui De Warthune que seja Que a gente vai gravar uma arena Sozinho, mano Sozinho no rolê mesmo Até agora 34 Está meio demorado Para achar um combate Vamos ver Será que bugou o Paranauê aí? 40, 42 Cadê, mano? Eu quero treta Ah, meu Deus do céu Cadê a luta, mano? Opa Vamos pegar a visão Caramba, já pegou uma galera aqui, mano Pior que eu não estou vendo ninguém, não, mano Pega a visão Caralho, só fantasma, mano Será que é alguma opção? Ixi, mano O bagulho aqui não está aparecendo ninguém, não Não dá nada, não, mano Parece que a primeira aqui A gente já vai Já vai na contenção Já vou dar um tirão mortal Nesse maluco aqui Vamos ver qual é a da parada 120 de fúria Dá uma liga ali embaixo Tirão mortal É, esse maluco aqui O Warlord Aparentemente é fortinho, mano É contar 3 A quebrada aqui hoje Vamos dar uma recuperada Lembrando que aqui É o X do patch Já me falaram que tem que apertar a letra R Quando o bagulho carregar Vamos dar um bombardeio Vamos chamar Chamar aqui no Chamar no Ai, caramba Pega a visão É a evolução da Gaia aqui Pronto Chama nela Vamos ver qual é a da parada O combate segue meio alucinógeno Bati o X do patch lá atrás Está vendo a contenção Vamos ver Devil's Soul Zoiadão Olha o X do patch saindo lá É a cura, mano Que só lamento, par 50% Facão usada Vai de boa Agora chama no X, mano Preparou Ih, só aceita, mano Caralho, mano Pega a visão Já começamos da hora aqui na luta O Pia tinha me falado que no Artoon Eles estão ocultando Parece a O time oposto Para não dar tanto lag Não sei se isso procede, mas Aparentemente ficou legal Que não deu tanto lag Mas vamos ver qual é a da Da situação aqui Vamos ver quantas pessoas Vem agora Caramba, agora é 4 pessoas, velho Trealana Miss Legend Kaia Raven Caramba, velho Vamos ver qual é dessa parada aqui Se esse mano é forte Chamar no Bombardeio Já vou mandar o X Vai ver se morre alguém Vixe, esse cara aqui é forte, mano Não é tão fraco, não O Bombardeio não machucou, não Vixe Maria, mano Eu tô sozinho, velho É muita gente, mano Essa é a louca Vou dar uma curada aqui Ixi, mataram meu filho, mano Ixi, desse jeito não vou negar o patch, velho Qual que foi da parada Vamos ver se a gente consegue Pelo menos chamar no patch, né Vamos dar uma curadinha aqui Caramba, muito dano, velho Agora sim, chama no patch Deixa a minha avenida ir embora Sai Sai, não me mata Não me mata Levanta o patch Caramba, mano Levanta esse patch, maldição Cadê a runa de proteção? Vamos tentar levar ela Caramba Ixi, Maria, muita gente, mano Oito caras me batendo Os quatro negros ali da frente E os filhos lá de trás Não rolou, não rolou, não rolou, não, mano Vamos ver mais um aqui Caralho, mano Pegou visão É meio embaçado fazer a arena sozinho Tá achando que Olha o meu filhão aqui O meu filhão Winchester Waiting 15 16 Vamos ver Ixi, olha os mesmos caras de novo Vai, fodeu Deixa eu colocar a runa de proteção aqui Ver se eu fico vivo Estão agredindo meu filho Porra, velho Sacanagem pegar esses caras de novo Meu filho nem vai me curar Rapaz, tá rolando muita agressão Você é louca, cheiro Olha o X ali na minha cabeça Caralho, parça Vamos ver se a gente consegue levantar o pet aqui e dar uma runa de cura Tá esquisito, mano Ah, morri Você é louca, cheiro Vamos dar um tempinho pra apertar o botão Senão acho que a gente vai pegar esses caras aqui de novo Mas por que que eu tô Ah, peraí Eu acho que eu marquei pra esconder os caras lá Vamos ver se eu não tô vacilando aqui Peraí Eu queria ver o povo que eu tô tretando, né parça Vamos ver aqui se a gente agora libera a opção Não, o jogo pelado deixa de ser meio MOTHERFUCK MAX RETARDED Tá ligado? Eu acho que ali na opção embaixo eu vi HIDOBJECT Aí dá pra tirar Quem que tá esperando, mano? Imagina, eu tô imaginando de verdade Como que vai ser quando abrir aquele servidor, velho É muita gente, na moral aqui do canal, velho Caramba, velho Tá meio demoradinho pra achar E olha que não tem pouca sala, não, mano Tem bastante gente aqui no Artoon, velho Não é pouco, não Meio tem 4, 3, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 8 Vai, mano Caralho, velho Dá um cancel aqui, um start de novo Aquela hora foi rapidinho 3 segundos é show E agora tá essa enrolação doida aí Tirando a favela, velho Vai, meu Deus do céu Macumbinha Baile de favela Quem escutou aquela música? Velho, na moral Digita baile de favela Vai no canal do Kondzila E curte meu comentário lá da live Tipo, a molecada colocou lá em cima, mano Digita a música aí que você vai ver Baile de favela O Jogo Pelado comentou lá Tava fazendo uma live hoje Quem perdeu teve live hoje, mano Caralho, mano 38, 39, 40 Isso aí não vai, não Aí foi Aqui embaixo Aí, ó Agora dá pra ver todo mundo Ou não Aí, ó Os caras estão aparecendo aqui, mano Agora sim, parça Agora eu botei fé, ó Vamos chamar ele energizado aqui Caralho, parça Agora sim começou a ficar louco o rolê aqui, ó Pega a visão, ó Só vai, parça Tome Tome, ele rola Caralho, esse arqueirinho aqui tá só o aço, mano Eu tô guardando a cura lá do meu pet, né Naquela contenção rajadinha, mano Já era pra esse cara aí Ó lá o X do meu pet, ó Eu aperto o R e ele cura, tá ligado Ih, já era, parça Só lamento pra sua pessoa A curinha Vou bater, parça Vou mostrar pra você quem é que é mais Quem é que é os mais mais da quebrada aqui Ih, parça Eu vou chamar no bombardeio, ó Caralho, mano O cara que ostentação mata no bombardeio, falei Vou apertar Start Tomara que não demore, por favor Não demore Não demore muito Não demore muito 12, 13, 14 Cri, cri Baile de favela Caralho, aquela música fica na cabeça, mano Porra do baile de favela Já tem 6 milhão de exibição, tá ligado Vai, vai 31, 32, 33 Caralho, leque Faltando a musiquinha aqui, né, parça Só não vou colocar o baile de favela aqui Porque senão toma strike do YouTube, tá ligado Vamos colocar aqui, ó Opa Treta Peraí Agora sim, agora sim animado Isso me deixa mais animado Vixe, pega esse delay, parça Só lamento, parça Então é cheio, agora sim Opa, já chegou Caralho, mano Olha o Zeus capiroto ali Flango d'água Chamaram na confusão, hein, mano Vai rolar um x1 animado aqui agora, hein Explosivo Vamos ver qual que é da parada Vamos chamar no x1 aqui, mano Caralho, essa confusão é quantos turnos, velho Caralho, mano Eu agredi meu companheiro, ó Caralho, só de que ele é muito resistente Moda Fox Caralho, vai dar uma treta da hora agora, hein, mano Bombardei esse mata aqui Ele tinha usado lá do fundo, ó Pega a visão Já foi quase, hein Vou chamar no pet, parceiro Minha vez Caralho, essa luta aqui tá ficando interessante, mano Pega a visão, mano Pega a visão Só lamento pra você, parça Olha o gritão Olha o gritão Nem vou dar uma roda de proteção, parça Não preciso disso, não, mano Pode mandar animin que eu tampo Caralho Ah, moleque A musiquinha agora que animou, tá ligado? Vou mais três lutas, três lutinhas E amanhã Se esse vídeo tiver mil likes Eu gravo outras lutinhas de arena solo Aqui na conta do Dant Se eu tiver mil likes Mil likes Ih, ó o maluquinho aqui Só lamento, parça Caralho, parça Ah, roda de confusão Ah, roda de confusão É três turnos aqui Não é que eu tava contando errado Ah, parceiro Agora entendi Pega essa gritada aí Isso aqui fica desmarcando sozinho Mano Tem uma raiva Só aceita, parceiro Aceita a morte Acho que não tem outro futuro pra você não Ah, moleque Pô, mais uma Só mais uminha A ultiminha Vamos ver se a gente pega uma luta legal Olha o eletrônico Tannit Acho que essa luta aqui vai ser mais interessante Ou não Tirou um mortal no peito Gritar é fatal, hein Só lamento Bugou o skill, parça Só aceito Rajadão no peito Violenta, hein Vamos mais uma Vamos mais uma Que foi legal essa luta Saideira Saideira Caralho Olha os caras lá Que me matou aquela hora Agora a gente vai ver eles Acho que se eu tivesse com uma PT aqui Era perigoso eu matar Tá ligado Vamos tomar uns três caras aqui juntos E o filhinho vai morrer rapidão Muito dano, velho Eu vou tentar levantar o pet e dar uma runada Caralho, não movimento Estou levantando o pet e botando a runa aqui Usa a runa, mano Eu já apertei Ah, não usa a runa Caralho, é muito delayzão, velho Isso é louco Da hora que o bagulho ocultou sozinho, velho Peraí, vamos a saideira aqui Aquela não valeu de saideira não Vai, mano Vai, mano De novo esses caras, velho Estão tirando, velho Vou tentar bater a runa diferente agora Ver se dá uma coisa Queria pelo menos levantar o pet Parece Caralho, tá dirigente, velho Caralho, cara Caralho, moleque Caralho, moleque Caralho, moleque Caralho, moleque Pela primeira vez eu consigo levantar o pet contra esses caras Ou não Caralho, mano Aleluia Estou de pet Todo mundo virou pet E eu vou morrer Olha o tanto de dano na minha cabeça Muito doido esses danos Dei uma gritada Dei uma runada Só que não Cadê a runa? Meu Deus do céu, velho Que agressão é essa? Uma saideira 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 agora E aí E aí E aí E aí Quem está ansioso para jogar o Artoon, levanta a mão. Como você fala que levanta a mão, joga o pelado? Levanta o joinha aí, mano. Olha esse carinha aqui de novo. Vou terminar essa daqui por aqui hoje. Dá só um bombardeio nele aqui. Esse maluquinho aqui é humildade. Ele morre de boa. Ixi, a pancada. Só pega essa gritada, parça. Toma ele. Vamos finalizar, bonde. Já era. Cadê? Deixa eu pausar essa música aqui, mano. Aqui, ó. Então, molecada. Deixa eu falar uma coisa rápida e breve aqui para o canal e bem direta. Esse vídeo aqui foi bem, bem, bem assim, como falar? Bem sem estar esperando. Fiz meio por fazer, porque senão a galera fala que o canal está abandonado. Mas não é que o canal está abandonado. É que é assim, eu estou agoniado de verdade para começar a jogar na minha conta no Artune, que é o servidor que todo mundo vai começar. Vou estar gravando, tipo, vídeo todo dia quando abrir o servidor. Mas enquanto não abre, eu fico meio perdido. Eu não sei o que eu gravo aqui para o canal. Então, às vezes, volta e meia eu pego a conta do Artune e gravo. Mas à vontade mesmo, mano. Uma coisa é você gravar na conta dos outros. Outra coisa é você gravar na sua mesmo. E eu estou com saudade disso, de ter a minha conta, tá ligado? Então, é por isso que o canal está meio parado, mano. Mas quando abrir o servidor do Artune, que o bonde vai colar, mano, tamo junto. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like. Se tiver mil likes até amanhã à noite, eu gravo mais umas arenas nessa conta aqui. Tamo junto e fui. Demorou aí, compadre, se você fechar comigo, desce o dedo, solta o like, fortaleça o indivíduo. Informação e novidade com os rap de verdade, inteligência e persistência resulta na qualidade. Conteúdo de primeira, quer estar sempre informado. O canal da dianteira é do mano, jogo pelado. Solta a voz, solta a rima, no final eu lago um grito. Sou feroz na disciplina, salve para meus inscritos.